A comunicação eu considero a crucial, e a comunicação dentro de três outros pouquinhos, vamos chamar assim, outros subpouquinhos, outras subatitudes. O primeiro é você ter uma capacidade de se expressar corretamente, de você ter precisão naquilo que você pretende passar adiante. De um jeito que seja objetivo, que seja assertivo, que entregue aquilo que precisa ser entregue, que responda ao questionamento, que haja ali uma preocupação com o nível de compreensão da pessoa, porque você apenas transmitir, mas não se certificar que houve compreensão do lado de lá, nós estamos apenas realizando, sei lá, meia comunicação, o que na prática significa nenhuma. Depois vem a nossa capacidade de provocar a inspiração, a partir de atitude, aí é a parte da atitude propriamente dita. O quanto de atenção que você dedica, o quanto de olho no olho, o quanto ali de convergência que você promove nas relações que você tem com clientes, com parceiros, com familiares, enfim. Os clientes, de certa forma, onde há uma expectativa criada sobre nós, ali existe a figura de um cliente. Então, quando a gente consegue romper essa coisa do cliente, se é apenas aquela pessoa que bate a mão no balcão e dá o dinheiro em troca de alguma coisa, a gente começa a amplificar as relações e torná-las mais ricas, mais interessantes de se preservar, de se fazer frutificar. E, por último, ali vem a questão do engajamento, que diz respeito à frequência, o quanto que eu mantenho o contato, o quanto que eu mantenho o meu radar ligado para que um cliente que uma vez tenha sido encantado uma vez, possa vir a fazer uma recompra, possa vir a fazer parte da empresa ou, pelo menos, que se transforme em um indicador, em um recomendador natural do nosso trabalho a partir de um movimento de comunicação que é a continuidade. Então, assim, eu acredito que essas três atitudes que derivam do pouquinho da comunicação são aquelas cruciais, né? E, lógico, não adianta ter tudo isso se você não tiver efetividade, se você não entregar, de preferência, superando a expectativa que você criou na hora da entrega, né? Não adianta criar todo um discurso bonito, criar todo um atendimento excelente se não houver a entrega que supere, no mínimo, ali, aquela expectativa que foi criada. A promessa tem que, de certa forma, a entrega tem que vir de um jeito que torne a promessa gloriosa, né? Que torne a promessa, assim, bastante valorosa. Então, eu acho que mobilizando essas atitudes, como nós falamos em outro vídeo aí, a questão de você ter ou não tecnologia se torna um detalhe. Tecnologia te ajuda a acelerar, te ajuda a escalar certos modelos, mas a essência não pode ser perdida. E quando a gente fala de essência, falando de propósito, estamos falando de outros pouquinhos aí do coração, de você ter entrega naquilo que você faz. E toda essa combinação acaba criando aí uma trilha de atitudes que se torna, que torna a nossa vida, na vida do cliente, uma vida que seja relevante, seja pertinente, seja realizadora para todos.